Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem colocar um efeito de voz de rádio antigo na sua voz, na sua gravação. Eu acabei de fazer uma gravação aqui bem rapidinha, só para a gente fazer um pequeno exemplo, ok? Vamos ouvir. Beleza, vamos colocar agora o efeito nessa gravação. Nós vamos, clicamos duas vezes na voz, vamos até em Efects, depois vamos na opção Filters, depois nós vamos na opção Scientific Filters. Esse efeito, ele tem duas versões dele. Tem o mais forte e o mais suave. O mais suave é esse, é o Drop Off Balloon, 250 Hz. Você clica nele e dá um preview para você ouvir antes. Jesus loves me, oh yes he does. Esse é o mais tranquilo, mais suave. E o mais forte, com mais efeito é esse aqui, oh. Streetly. Streetly. 1kHz. Então, é isso aí, gente. Se você quiser testar, é só colocarem aí no seu Adobe Audition 1.5 e ver se o efeito fica legal em alguma música que você vai postar. É isso aí, tchau. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.